ZY250, TV em Tempo, Canal 10, emissora do Grupo Ramon Neves de Comunicação. Tribunal Superior Eleitoral determina por cinco votos a dois a cassação do governador José Melo e do vice Henrique Oliveira. Com a decisão, Melo deixa imediatamente o cargo e quem assume de forma interina é o presidente da Assembleia Legislativa. Estudante é preso depois de efetuar um disparo no pátio de uma escola na zona sul da capital. 46 casos de meningite são registrados este ano no Amazonas, 33 só em Manaus, com três mortes. E ainda, a polícia investiga o envenenamento de seis IPs na avenida de Jauma Batista, em Manaus. O Jornal em Tempo desta quinta-feira já está no ar. Boa noite. O TSE em Brasília caçou hoje, por cinco votos a dois, o mandato do governador José Melo e do vice Henrique Oliveira por uma denúncia de compra de votos em 2014. O Amazonas deve ter uma nova eleição. Na Assembleia Legislativa, os deputados estavam em sessão especial quando receberam a notícia. A mesa diretora da casa não quis comentar a decisão do TSE. O Tribunal Superior Eleitoral caçou com cinco votos a favor e dois contra o mandato do governador José Melo, do PROIS, e do vice Henrique Oliveira, do Solidariedade. Foi por compra de votos nas últimas eleições. O processo já havia sido julgado pelo TRE do Amazonas, que os condenou. A denúncia foi feita pela coligação que perdeu as eleições em 2014. Durante a campanha, houve distribuição de dinheiro para a compra de cestas básicas e até túmulos. Assim que a decisão saiu em Brasília, aliados e advogados do governador reuniram na sede do governo. Em nota, o governador disse que ficou surpreso, considerou injusto, mas que respeita a corte. A decisão ainda cabe recurso, tanto no TSE quanto no Supremo Tribunal Federal, mas com os dois afastados do cargo. A gente precisa saber, ter em mãos o acórdão para decidir qual recurso fazer. Se nós fizermos os embargos de declaração, o recurso será perante o Tribunal Superior Eleitoral. Se nós fizermos o recurso extraordinário, será perante o Supremo Tribunal Federal. Mas não dá para decidir isso hoje e não dá para decidir isso antes de ter o acórdão em mãos. Quem assume o governo interinamente é o presidente da Assembleia, Davi Almeida, do PSD. Mas novas eleições podem ser convocadas porque houve uma reformulação na lei eleitoral em 2015. O Tribunal Regional Eleitoral do Amazonas ainda não foi notificado oficialmente, mas já estima que vai ser necessário um investimento de 17 milhões para realizar uma nova eleição. Os eleitores devem voltar às urnas no fim de julho ou no começo de agosto. Temos que licitar, nós temos que contratar, nós temos que treinar, nós temos que armar uma logística para mandar urna para as localidades de difícil acesso, técnicos, tempo de apuração. Então, a nossa preocupação é que o prazo é muito curto para nós termos que dar um resultado muito preciso. Se os eleitores voltarem às urnas, vai ser a primeira eleição suplementar para governador na história política do país. A gente segue falando desse assunto ao vivo com a repórter Marquilze Pereira. Boa noite, Marquilze. Alguma novidade sobre essas eleições aí eminentes? Boa noite, Marcela. Pois é, a novidade que se tem agora é que é o sexto caso de cassação de governador de 2001 até agora, segundo o Tribunal Superior Eleitoral. O TRE do Amazonas deve ser comunicado oficialmente na segunda-feira e a partir daí vai divulgar como as novas eleições vão acontecer. Mas já há toda uma preocupação dentro do TRE, eu pude perceber isso lá porque todo mundo foi convocado, eles já têm um calendário montado, estão em contato direto com o TSE para que essas eleições aconteçam. O fato é que, como a gente viu aí na reportagem, os recursos vão ser feitos, ainda não se sabe se no TSE ou no Supremo Tribunal Federal, mas eles não têm efeito suspensivo. O que isso significa? Que mesmo com os advogados entrando com recurso, José Melo e Henrique Oliveira continuam afastados do cargo e o presidente da Assembleia então assume. Quem assumiria a Assembleia Legislativa, Marcela? O deputado Abdala Frasch. A gente vai ter que aguardar a publicação do acórdão, que é o documento oficial do Tribunal Superior Eleitoral, que deve ser publicado no Diário Oficial da União, e ele vai trazer as orientações sobre as novas eleições. Mas é um pleito comum, viu? Em todo o Estado, todos os eleitores terão de ir às urnas. Quem cadastrou a biometria e quem não cadastrou, lembrando que o TRE do Amazonas está no processo de cadastramento da biometria no interior, então mudam-se aí todos os planos. A logística, como o próprio diretor-geral falou, vai ter que ter o apoio das Forças Armadas, porque é uma eleição normal. E olha, há uma preocupação também, além dos recursos, com a questão política, porque isso mexe com a Assembleia Legislativa, isso mexe com a bancada do governo e com a bancada de oposição. Então a gente vai ter que ver aí como é que o cenário político vai se comportar, porque já tem outra eleição ano que vem também para governador. Obrigada, viu? Essa foi a Marquilze Pereira. Você viu aí que a situação muda como um todo, né? Muda na Assembleia, muda o cenário político, eleições com possível primeiro e segundo turno, campanha eleitoral, ou seja, uma eleição normal aí à frente nos próximos meses. Você vai ver no próximo bloco, estudante é assassinado com mais de 10 tiros no Santa Luzia. A polícia é suspeita de execução e mais um aluno de uma escola da Azul na sua é preso depois de efetuar disparos com uma pistola semiautomática de origem alemã no pátio do colégio. Daqui a pouco. Legenda Adriana Zanotto